Seus meninos, Tibarão! Falta de mim, quando eu não tiver mais um pra ti Sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais um pra ti Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais um pra ti Sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, 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 eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor E você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matando foi o meu, eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Em nome de Van, vem, cruze, água branca, Piauí Céus, menino, Chibarão Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando E falo coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matando foi o meu, eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor Foi você quem brincou de amor me deixou de lado Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matando foi o meu, eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando E falo coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matando foi o meu, eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Já matando foi o meu, eu, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificar E agora desiludindo o que é que eu faço Vitex Telecom A melhor internet do Piauí Seus meninos de manão Jogodassorte.net Seu site de apostas Bora Serginho, bora Marquinho Bombe Aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho Arracha lá do cantinho Só relegar de lacinho Valor de alemãozinho pra achar pra mim Bombe Aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho Arracha lá do cantinho Sou relegar de lacinho Valor de alemãozinho pra achar pra mim E me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro E me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Alisson Alisson C.D.S. E Alisson C.D.S. E Alisson C.D.S. Seus meninos de varão Bombe Aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho Arracha lá do cantinho Sou relegar de macinho Valor de alemãozinho pra achar pra mim Bombe Aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho Arracha lá do cantinho Sou relegar de macinho Valor de alemãozinho pra achar pra mim E me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro E me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Onde eu vou sinto o seu cheiro Onde eu vou sinto o seu cheiro Onde eu vou sinto o seu cheiro E qual será a sensação Que ela sente se olha no espelho Onde eu vou sinto o seu cheiro Vou precisar de coragem Ai meu Deus Onde eu vou sinto o seu cheiro Eu vou sinto o seu cheiro Onde eu vou sinto o seu cheiro Ai meu Deus Vi ela de cante Reparei no gente Que nem cabelo cacheado Que me dera ser um lugar Que me dera ser abençoado Que me dera ser abençoado Com acerto o seu cheiro Que me dera ser abençoado Eu sou o seu cheiro Onde eu vou sinto o seu cheiro E toda vez que eu sinto o seu cheiro Teu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, alta, desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, alta, desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Minha deusa, alta, desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, alta, desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho 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 Coladinho Coladinho, coladinho 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 Se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama, a gente fora e eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar da camisa, sentar no capô da sua velha Colocar na caixa de som, aqui uma prata, o carro e o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade espelha de um puto, que está no barco, mas não tem que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama, a gente fora e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama, a gente fora e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama, a gente fora e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama, gente foda e eu saio fodido de lá É pra tocar no paredão, porra o menino givarão Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifas Viaje um mês pra Paris, no outro pra Alistair Ai meu Deus, essa novinha tem olifas Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifas Viaje um mês pra Paris, no outro pra Alistair Ai meu Deus, essa novinha tem olifas Bora meninos de varão Segura o voz, ó menino, vamos dançar E ao que cair de cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu gaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu gaqueiro Pior que cair de cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Amor, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Wooh! Pro teu galego Legenda por Sônia Ruberti